oi meus amores tudo bem com vocês gente bem vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de jantar completo e porém não vai ter entrada como sempre que a gente não é acostumada a comer vai ter o prato principal que vai ser filé de melusa gratinado e sobremesa que é um mousse de limão então antes de mais nada não esqueça de deixar o like se inscrever no canal comentar aqui abaixo compartilhar com as amigas e bora pro vídeo bom meninas pra fazer o mousse de limão nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado um multicreme de leite e um suco de limão tangue fresh e o limão pra gente poder pegar as raspas dele no final tá bom então bora lá vamos colocar o suco leite condensado e o creme de dente agora é só bater tudo o o o o o o bom gente ficou pronto ó ficou bem hermosinha agora a gente vai pôr em essa parte E o resultado final Agora é só levar para a geladeira Bom meninas, vamos começar primeiro Temperando o nosso peixe Eu estou usando filé de melusa Mas vocês podem usar o filé que vocês quiserem Tem quatro pedaços aqui Colocando limão Bichurri Se vocês quiserem colocar Alho frito também pode, tá? O que eu quero de vocês Vou colocar também sal Tem uma pepe Eles são ótimos para peixes E pimenta do reino Agora é só temperar, tá? Vamos reservar esse peixe Vamos pegar a batata, gente Descascar E cortar em cubos Música 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 Agora vamos pegar Esse peixe, ó Vamos cortar Essas duas cebolas Se a cebola de vocês For em maior Só uma taça, tá? Música 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 Bom meninas, batatas prontas Agora a gente vai reservar aqui também E agora a gente vai fazer o molho branco Então bora lá A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar uma colher de manteiga Ou margarina, no meu caso é margarina E a cebola Vou adicionar duas colheres de chá de farinha de trigo E um pouquinho do leite Vou adicionar duas colheres de chá de farinha Vou adicionar duas colheres de chá de farinha Vou adicionar duas colheres de chá de farinha E aí E aí E aí E aí E aí Só um pouquinho, tá gente? Não precisa exagerar não Agora vamos colocar as batatas O peixe E agora o molho branco E aí 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 Eu coloco um pouquinho de orégano Porque eu amo orégano E acho que fica tudo muito bom com orégano Agora a gente forno a 180 graus Por aproximadamente Meia hora A 40 minutos Tá? Dependendo do forno Bom meninas Resultado final Olha aí Tá até borbulhando ainda aqui em cima Tá com cheiro muito bom Bom gente Eu esquentei o arrozinho também Pra poder acompanhar Então aí É o critério de vocês Tá? Então Bora ver se ficou bom Mas ele está pegando dele E tem um ali querendo também Agora eu vou me servir Vê agora se ficou bom Tudo bem Certo E aí E aí Eu vou experimentar E aí Eu vou experimentar Ficou gostoso, gente Bom meninas Hora da sobremesa Olha como é que ficou consistente Bora comer Ficou gostoso Legenda Adriana Zanotto Bom meus amores e esse foi o vídeo de jantar completo, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, até o próximo vídeo, fico com Deus, um beijão e tchau!